Você vai conhecer agora a história do seu Carlos, um pedreiro do Rio Grande do Sul que viu sua vida ser completamente modificada depois de uma cirurgia. É que o procedimento no joelho, que deveria reabilitá-lo, não saiu como esperado. Uma infecção hospitalar provocou complicações que acabaram deixando o paciente com uma deficiência na perna. O repórter Marcelo Magalhães mostra como esse caso chegou aos tribunais e qual foi o desfecho dado pela justiça. É com o auxílio de muletas que seu Carlos hoje consegue sair de casa. Eu botei isso aqui nas minhas bengalas porque não tinha um que me desse lugar no ônibus e eu tinha que viajar em pé. A vida desse pedreiro mudou há 13 anos, após eles sofreram um acidente. Eu estava fazendo um serviço particular aqui no Morro Santa Tereza. Quando eu fui botar a última telha, não tinha como botar. Eu emendei duas escadas velhas e subiu do lado da casa. Quando eu ia subindo para botar a telha, a escada quebrou e eu caí e quebrei a perna. Seu Carlos fez cirurgia no Hospital Santa Clara, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Os médicos colocaram uma prótese no joelho da perna direita dele. Mas o que parecia a solução se transformou num grande problema. O paciente teve uma infecção hospitalar. Aí acabou e ficcionando tudo, rejeitando, por causa da prótese deu rejeição. Eu tive que baixar o hospital de novo para retirar ela, fazer a ultrodese no joelho, porque hoje eu não dobro mais a perna. E assim eu fiquei com essa deficiência aí, perna torta e curta. Após passar por várias operações, seu Carlos ficou com a perna direita 11 centímetros mais curta que a esquerda. Ficou mais curta e cada vez pior, cada vez encolhe mais. Uma vez por ano, com todo o sapato, eu tenho que mandar levantar um centímetro, dois. Sem conseguir trabalhar, ele procurou um advogado. E entrou com uma ação contra o hospital com pedido de dano moral, dano estético e uma pensão vitalícia. Dano moral pelo sofrimento, o erro, enfim, o resultado de todo o atendimento que causou no Carlos Fernando. O dano estético, a gente vê pela filmagem da perna dele, né? E a pensão vitalícia, porque exatamente ele precisaria desse... ele ficou inválido para trabalho. Em nota, a Santa Casa alega que o tratamento oferecido seguiu o protocolo médico e que um dos motivos para a complicação do quadro do paciente foi a condição difumante dele. O hospital alega ainda que o autor da ação teria abandonado as consultas. O laudo da perícia solicitado pela Justiça Federal comprovou que não houve erro médico e que o material utilizado na prótese também era adequado. Mas o perito não descartou a possibilidade do paciente ter contraído uma contaminação hospitalar por falta de higiene nos procedimentos adotados pela unidade de saúde. Além da avaliação feita por um perito da Justiça, outro médico foi contratado pelo autor da ação para dar um parecer. Segundo ele, as técnicas utilizadas hoje permitem que o profissional possa dar um resultado mais preciso que contribui com o trabalho da Justiça. Hoje está se conhecendo melhor o mecanismo da infecção e a gente está podendo avaliar quando que a infecção foi inevitável, foi um acontecimento que não se conseguiria evitar ou muito dificilmente se conseguiria evitar e quando que ele decorreu da falha na prestação do serviço técnico. A Justiça, em primeiro grau, acatou todos os pedidos e fixou uma indenização por danos morais no valor de 20 mil reais. A sentença determinou ainda que o hospital pague pensão de um salário mínimo a seu Carlos. Houve infecção, não é? Em algum momento houve um descuido. Não ficou caracterizado o erro médico e também não foi esse o objetivo, né? O seu Carlos e a Santa Casa recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele pediu o aumento do valor da indenização. Já o hospital contestou a sentença. Na terceira turma, os desembargadores aumentaram o valor de 20 mil para 50 mil reais. Como a decisão não foi unânime, o hospital apresentou um segundo recurso. Dessa vez, a indenização voltou para o valor inicial. O juiz convocado para atuar no caso, entendeu que o paciente contribuiu para o agravamento do seu quadro. Por isso, reduziu o valor. Quando o Estado assume o ônus de dar um tratamento, em contrapartida, se exige do cidadão que ele contribua da melhor forma possível a executar aquele tratamento, a seguir o protocolo médico, todos os... né? Então, no momento em que o cidadão não contribui da melhor forma, o resultado, o êxito desse tratamento também pode ser colocado em xeque. Além de retomar o tratamento da perna, seu Carlos espera agora, com o dinheiro da indenização, melhorar as condições da casa onde mora. Estou esperando que saia, que eu recebo isso aí, para quê? Para fazer o que eu mais necessito, é arrumar onde eu me abrigo e ter a minha vida. Nem sei por quanto tempo, mas pelo menos eu vou arrumar a minha casa, vai melhorar a minha convivência com as coisas. A única coisa que eu preciso é isso aí, é ter um abrigo melhor. Música Música